Olá, o objetivo desse vídeo é apresentar a forma de controle ou as formas que nós podemos encontrar para controlar as atividades dentro do aplicativo Spider Project. Meu nome é Marcos Posse e eu vou conduzir vocês durante essa apresentação. Em primeiro lugar, apresento o projeto que é composto de três pacotes de trabalho ou três fases e esses pacotes possuem algumas atividades e as durações são aleatórias e eu estou praticando apenas o agendamento simples. É o agendamento pela cadeia lógica sem a preocupação de incluir recursos e fazer o agendamento por restrições de recursos. Então, vamos mostrar aqui a partir desse cenário, ainda que um pouco aleatório, nós podemos fazer várias simulações na forma de incluir no projeto, na ferramenta Spider, os dados que foram colhidos no monitoramento para permitir o controle do projeto. Aqui nós temos então o projeto, salvando o projeto, vou salvar também a linha de base. A linha de base eu vou dizer que está ligada ao projeto que nós acabamos de construir. Eu vou até fazer um salvamento aqui, uma gravação aqui em demo. PDC, versão 1. E agora eu faço o vínculo com a linha de base ao PDC, versão 1. As versões serão utilizadas para controlar as medições do nosso projeto.